de volta aqui direto do atacadão do bairro Petrópolis com mais ofertas pra você direto do hortifruti, confere comigo que hoje tem muita promoção, viu? Olha só, tem tomate italiano na oferta especial, saindo por apenas três e noventa e nove o quilo, isso mesmo, apenas três e noventa e nove o quilo do tomate italiano, tem aquele girimuzinho de leite no padrão, no grau, saindo por apenas dois e noventa e nove o quilo, isso mesmo, apenas dois e noventa e nove o quilo do girimuzinho de leite, aquela batatinha lavada, olha só a qualidade do produto, hein? Aqui tem também no atacadão do bairro Petrópolis, hoje saindo por dez e quarenta e nove o quilo, aqui você faz economia de verdade, dez e quarenta e nove o quilo da batata lavada, desse lado aqui tem o Cará Paulista, hoje saindo por seis e noventa e nove o quilo, apenas seis e noventa e nove o quilo, aqui você encontra a maior variedade de produtos pelos menores preços, você compra pro seu, pro seu negócio ou pra sua casa e sempre fazendo muita economia, dando aquele alívio no bolso, corre pra cá pra fazer economia no parceirão, que como você já sabe, aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação, você também pode pagar no Pix, no dinheiro em espécie, aqui quem manda é você, é o super fim de mês, aqui do Atacadão, do bairro Petrópolis e é o seguinte, hein, você compra aqui em toda loja, em até três vezes sem juros, meu amigo, minha amiga, isso mesmo, três vezes sem juros nos principais cartões de crédito e também no cartão Atacadão, venha-se embora pra cá, aproveitar, homem, o Atacadão fica localizado na avenida João de Barros, no bairro Petrópolis, o número é o cento e um. Patriota Júnior, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.